Com os negócios impactados pela pandemia, as gráficas estão aproveitando o momento para se reerguer de um período de crise econômica. É que desde que começou o período eleitoral, esse tipo de negócio só vê aumentar os pedidos. O ritmo de trabalho nesta gráfica em Birigui é constante, mas durante o período eleitoral, as vendas aumentam em até 30%, devido às encomendas de materiais de campanha. Muitos candidatos recorrem à empresa para confeccionar santinhos, panfletos e também adesivos. Até a estrutura da gráfica precisou ser mudada para dar conta de atender tanta demanda. A empresa decidiu abrir mais um turno de trabalho e criou 17 novas vagas. A gente teve que contratar o Mocharif, contratamos operadores de guilhotina, operadores de offset, para que a gente possa dar conta. Por quê? Porque os clientes tradicionais continuam trabalhando conosco, continuam mandando volume. E a gente recebe agora essa carga maior, em detrimento do material de eleição. O André agarrou a oportunidade. Saiu do antigo emprego para assumir uma vaga no setor de almoxarifado da gráfica. Estava trabalhando pouco tempo em uma transportadora. Como teve oportunidade melhor de serviço, porque tive filha pouco tempo agora, hoje está fazendo mês. Aí eu tenho que pensar nela também. Aí aqui tive uma oportunidade e foi muito bom. A maior parte da demanda das gráficas é a impressão dos santinhos. Material permitido pela justiça eleitoral, pois tem a função de divulgar os nomes e os números dos candidatos, além de histórico e propostas. A distribuição de santinho é uma propaganda permitida pela geração. O candidato pode distribuir o santinho, só que ele não pode jogar nas ruas. É jogar o santinho nas ruas. Mas nem todos os partidos e candidatos respeitam essa regra e espalham os santinhos próximos aos locais de votação fora do horário permitido. Essa prática é considerada propaganda irregular, sujeita à multa, que varia de R$ 2,00 até R$ 8,00. Essa propaganda de distribuição de santinhos pode ser feita até as 22 horas da Vespa. No dia da eleição, a partir da meia-noite, se for distribuir santinhos, jogar santinhos, já é considerado boca de urna. Aí ele pode ser conduzido à delegacia como prisão em flagrante. Aí vai ser arbitrado uma fiança, aí o delegado e o juiz que vão decidir. Obrigado.